Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje voltamos à treta. Vamos falar um pouquinho do restaurante Duas Estrelas do Michelin, Otujo. Vamos começar pelo lado bom. O restaurante é bom, o restaurante é ótimo. Ele tem o que eu sempre falo de restaurantes com cardápios fechados. O cara não vai acertar tudo, não vai errar tudo. Mas, de preferência, ele é um restaurante moderno, uma cozinha mais contemporânea, um tipo de cozinha que eu gosto, que eu gosto bastante. Não é todo mundo que vai gostar. Apesar, comparando o Cotec aqui, eu gostei mais do Cotec, no Rio de Janeiro, que a gente já falou aqui. Mas é um restaurante bem bacana. O mesmo estilo, assim. Tem uma cara de vinhos maravilhosa, com preço... Cara, não é barato, mas é um preço legal. A gente já vai falar um pouquinho mais de custo daqui a pouquinho, quando a gente falar de treta. A estrutura... Eu já estava vendo, inclusive, foi eleito um dos restaurantes mais bonitos do mundo e realmente é. Ele é muito legal, cara. Ele é em três pavimentos. O primeiro pavimento é onde servem os aperitivos. O segundo pavimento é onde é servido o jantar. E o petit food e o café é servindo o terceiro pavimento em cima. Também os digestivos, aperitivos. Cara, a comida é muito boa. Você tem uma adega em dois pavimentos. Uma com vinhos brancos e espumantes, a outra com vinhos tintos. Uma adega espetacular. E o custo do vinho... Cara, pelo que eles servem, é justo. Não é barato. Mas é justo o preço. E a comida... Alguns destaques bem legais. A lebre. Fazia muito tempo que eu não cobri a lebre. Mas estava maravilhosa. E essa foi o prato que só eu pedi. Do outro lado, peixe. Também uma garopa deliciosa. Esses são os dois melhores pratos. Algumas coisas... Tipo... Não gostei muito da couve-flor deles. Mas, cara... É algo bem interessante. É... A sobremesa... É boa. Mas podia ser melhor. A entrada você tem uns canapés ali bem bacanas. Um gaspacho. É um restaurante como tradicionalmente se faz. Muda cardápio quatro vezes por ano. Justamente por causa disso. Para pegar produtos mais sazonais. Mas o grande problema é o preço. Meu Deus do céu. Como é caro. Simplesmente falando o Tec. Quatro vezes o que eu paguei no Tec. Cara, daqui a pouco eu vou citar o Gil Gil. Dez vezes o que eu paguei no Gil Gil. É muito caro. Muito caro mesmo. Cara, se estiverem vendo... Me desculpe. Vocês são putas de um restaurante. Um dos restaurantes mais cool, mais legais que eu já fui assim. Adorei o esquema e como vocês funcionam. Mas, cara... Não sei se vale o preço. É muito caro. Muito caro mesmo. Por incrível que pareça... Até o vinho... Vocês estão acompanhando a seleção aqui dos vinhos. É sensacional. O preço bom dos vinhos. Preço justo. Cara, não é barato. Só o Peramanca aqui vai para mais de dois mil reais a garrafa. A Dom Perrion, quase três mil reais a garrafa. Então, o preço dele é justo. Não é barato. Tem coisas espetaculares. Esse grande barolo para acompanhar a lebre. Por que é legal? São duas coisas complicadas. Tanto a lebre quanto o barolo são muito potentes. Então, se não escolher certo, ou o lebre vai atropelar o vinho ou o barolo vai atropelar a comida. Então, foi uma escolha bem acertada. Será que só a Ju tomou aqui? Que eu ainda estou sem poder beber. Mas eu fiz a degustação sem tomar. Cara, olha, sensacional, mas muito, cara. Se preparem. Vale a pena ir. Cara, se você gostar do tipo de restaurante, vale. Gostar desse tipo de restaurante e estiver pronto para tomar um susto na hora. Pessoal do Tuju, se estiver me vendo, me desculpe, cara. Olha, o atendimento espetacular. Espetacular mesmo. Os pratos servidos em sincronia. A gente comparar com o último vídeo que foi polêmico, que foi do Mani. Atropelava prato, que não tudo, o serviço perfeito, em ordem, o atendimento maravilhoso. Isso não tem um ar para falar. Só que você vai pagar por isso. Vai pagar bastante por isso. Então, pessoal, está uma dica bem bacana aí. Mas se preparem. Um grande abraço para vocês. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e até o próximo vídeo.